E aí galera, beleza? Galera, seguinte, eu tô aqui em Nova Alvorada do Sul, tá? Mato Grosso do Sul já, eu já vou embora amanhã, certo? Da viagem que eu fiz, ó, quilômetro 357, Sul E daí, quando eu tava chegando aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lembrando, tá galera? O pessoal falou pra mim, ó, que esse local aqui é assombrado, eles não sabem o que funciona aqui Eu parei aqui porque eu tava me localizando quando eu tava chegando aqui Porque eu fui pra Rio Brilhante, né, no Mato Grosso do Sul, eu fiquei aqui Aí, os caminhoneiros que estavam ali, eles param aqui, param ali também pra entrar lá pra pegar coisa ali, ó Grãos ali, e daí eles, eu parei aqui, né, pra me localizar Também já tava dirigindo fazia horas Daí comecei, comecei a conversar com eles ali, estava aqui uns caras, gente boa, né, são daqui do Mato Grosso Daí falava que eu fazia vídeo, investigações, né, era youtuber, né, falava o tipo de vídeo que eu fazia E daí eles pegaram e nós conversa vai, conversa vem, eles falaram, rapaz, esse local aqui, ó, é assombrado Todo o pessoal, principalmente os caminhoneiros, quando passam aqui de noite Eles relatam, galera, que quando vem de lá, eles vêem uma mulher de branca atravessando assim, ó E entrando aqui dentro, adentra aí dentro e some, né, eles falam isso Então eles acham muito estranho, vários, vários caminhoneiros já viram, ó, passa bastante carretas, né, e eles já viram Então eles relataram pra mim, falou, rapaz, vários, vários caminhoneiros, até mesmo ele que tava conversando comigo Cheguei e falou, eu já vi também, é, passa como se fosse uma mulher de vestidão assim, ó, vem aqui e some, né Então, vamos dar um investigado ali, vou ligar o K2 aqui Desde já eu agradeço aqui, muito obrigado a todos vocês do Instagram, do WhatsApp, tá, galera Muito obrigado a todos vocês que torceram pela minha viagem aqui, tá, é, de coração mesmo Várias pessoas torcem por mim, né, ficaram muito felizes que eu fiz essa viagem aí É, eu consegui gravar um vídeo só, galera, com esse é o segundo Eu ia tentar fazer um terceiro vídeo, só que desde já eu peço perdão Não teve como eu gravar Uma família autorizou eu gravar lá, só que por causa de um rapaz lá que é da família Ele meio que embaçou, não sei porquê, né, então ele falou que não podia A maioria da família deixou, é uma das casas mais assombradas aqui de Mato Grosso do Sul, tá Só que infelizmente, galera, eu não pude gravar lá, foi onde uma mulher tirou a vida enforcada, tá bom E acontece várias coisas estranhas lá, só que por esse rapaz que faz parte da família não ter deixado Achar até estranho ele não deixar, sabe Então eu não pude fazer, né, e eu só vou com autorização Mas é isso aí, Deus sabe de tudo, né, e tá tudo certo Deixa eu tirar esse arame aqui da frente Vamos lá, eu vou entrar aqui Não entrei ainda, vou entrar junto com vocês, né Peço que Deus me abençoe aqui, me livre de todo mal Peço a proteção do anjo Gabriel aqui também, da minha mentora O K2 tá parado, ó Não deu sinal desde a hora que eu liguei, ó Mas vamos lá, vamos entrar lá, né Barulho da rodovia também, eu acho que pode atrapalhar um pouquinho no spirit box, galera Só que é assim mesmo, vocês sabem, é investigação, né, não tem o que fazer Vamos lá Eu peço licença aqui do local, tá Tô aqui com todo o respeito, sou um investigador Eu tento ajudar os irmãos desencarnados, certo Se tiver algum irmão, algum espírito aqui precisando de ajuda Se aproxime de mim Tá parado, ó Também tô vendo um travesseiro aqui, galera Eu espero que não tenha ninguém Eles falaram que ficava um morador de rua aqui Só que disse que ele nunca mais ficou aqui, ele foi embora Agora não relataram pra mim também se ele chegou a ver alguma coisa aqui, né Só que falaram que ele ficava direto um morador de rua aqui e foi embora Dá licença K2, tá parado ainda, ó Só que eu tô sentindo uma energia aqui já Se tiver alguma presença de espírito aqui, ó Se aproxime de mim, tá bom? Tô aqui só com a intenção de ajudar Ó, tem um buraco ali, ó Dá licença Um banheiro aqui, ó Que era um banheiro Opa, aqui tem um barco aqui, ó Se tiver alguma presença aqui, ó Opa, opa, olha isso aqui, ó Tem presença aqui, ó Olha o K2 disparou no meio, ó Ó, tem presença aqui, galera, ó Vamos lá Vamos fazer um Spirit Box aqui, então Olha o K2, ó Tá disparado aqui, ó Coloquei no colete, ó Nem liguei o Spirit Box ainda, ó O K2 estravou no meio, ó Ó Tem presença aqui, galera Vamos lá Tirar esse óculos aqui, que aqui tá meio escuro O que que tá escrito ali? Enquanto os homens exercem seus podres poderes Não entendi muito não Vamos lá, vamos fazer um Spirit Box aqui, galera K2 já deu sinal aqui, ó Tô sentindo uma presença aqui Opa, voz de uma mulher, ó O barulho é muito forte É meu nome Você pode falar o seu nome? Larissa Sou eu Sou eu O seu nome é Larissa? Larissa Sim, é Certo Larissa Eu sou o Ricardo Alves, tá bom, querida? Eu sou o investigador Tento ajudar os irmãos desencarnados Vim Vim fazer uma visita aqui na cidade de Mato Grosso do Sul Gravar algumas investigações E a hora que eu estava parado aqui No dia que eu tinha chegado aqui Os caminhoneiros relataram pra mim Que veio uma mulher de branco atravessando a estrada E entra aqui dentro desse local aqui desativado É você? Sim Sim Sim, ó Falou sim Certo, Larissa Então é você que habita esse local aqui Me ajuda Opa Certo Vamos lá, vamos lá Minha intenção é ajudar sim, tá bom? Sim Sou sim, ó Missa Ó, pediu missa Ó, o K2 Ó Está próxima de mim aqui, ó Estou sentindo uma presença aqui, ó Deixa eu te perguntar Do que que você faleceu? Você se lembra? Atropelada Falou atropelada, ó Entendi Foi bem aqui na rodovia? Sim Aí mesmo Aí mesmo Galera, eu peço perdão Que às vezes eu não estou entendendo Por causa do barulho da rodovia Mas na edição eu coloco o certo aqui pra vocês, tá? Então se eu perguntar uma ou duas vezes É porque eu não entendo, galera Eu preciso entender Foi 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 Certo Então você Você está falando pra mim Que você foi atropelada aqui na rodovia É É Ó Isso Entendi Eu sinto muito, tá? Sim Sinto muito Pelo que aconteceu com você aqui Você se lembra Quanto tempo faz Que você faleceu? Sim Sim Foi Sim Foi 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 2012 Ela falou aqui, ó 2012, sim, ó, faz 11 anos então, foi, ó, missa, certo, 2012, você faleceu aqui, faz 11 anos, mas, o que que aconteceu, você se lembra, você estava atravessando a rodovia, o que que foi, foi isso? E aí, nossa, aí aqui, cheio de bicho em mim, eu esqueci de passar o protetor aqui, galera, ó, perigoso dengue, essas coisas, isso, ó, Galera, pelo relato dela, ela tá falando que ela foi atropelada ali, ó, em 2012, Entendi, entendi, e quando você foi atropelada ali, que você faleceu, quantos anos você tinha, você se lembra? Sim, falou sim Barulho de passo? Escutei barulho de passo Eu não sei se ela falou quantos anos ela tinha, tá difícil de entender por causa do barulho Eu morri vinte e oito, vinte e oito, ó, vinte e oito anos Vinte e oito anos ela falou aqui, ó, eu morri vinte e oito, ó, ela falou Tava nova Isso mesmo, ó, certo, entendi, eu sinto muito mais uma vez, tá? E deixa eu te falar Pode falar Foi Nossa, eu senti algo se aproximando de mim aqui, ó Foi você que se aproximou de mim aqui? Sim Sim, foi, olha Certo É, ó, faleceu ali na pista, foi atropelada, 2012, né, mas tinha vinte e oito anos E ela, ela confirmou que é ela que aparece aqui Sim Aparece Apareço Olha isso aqui, galera, ó, nítido, ó Quando não passa caminhão, fica tranquilo, dá pra entender, o problema é que passa muitos caminhões Mas é assim mesmo Certo Certo Deixa eu te perguntar Mas por que que você O pessoal relata que te vê atravessando a pista e você vem até aqui e some Você está perdida aqui? Perdida Perdida, ó Entendi Tá perdida, galera Mais um irmão desencarnado, ó Que tá perdida Perdida, ó Não encontrou o caminho de luz, ó Me ajuda, parece que ela falou, ó Vou ajudar sim, querida Com certeza, ela já pediu missa também, né Quando, deixa eu te fazer uma pergunta Quando você faleceu aqui atropelada, nesse dia, só faleceu você, nesse acidente? Ou teve mais alguém também que foi atropelado? Só eu Eu, só eu, ela falou Certo Menos mal, né? Menos mal Entendi E você era daqui mesmo? Da cidade aqui? Você era daqui de Mato Grosso? Sim, ó Sim Era assim, ó Sinto muito, tá? É Era mesmo E Você quer deixar algum recado aqui? Pode Antes de eu chamar o anjo Gabriel Quero luz Olha, pra luz Quero luz, ela falou, ó Olha que maravilha Olha, é gratificante isso aqui, ó Galera, eu andei 541 quilômetro Da minha cidade até aqui, ó Mato Grosso do Sul É muito longe Consegui fazer uma investigação já Com essa é a segunda E aquela casa que eu falei pra vocês Que eu não consegui, infelizmente, né Só que Não tem problema não, né É Vamos lá então, querida Eu vou chamar o anjo Gabriel Aqui, tá bom? Chama ele, ó Ela falou Ela falou que quer luz Olha que maravilha Eu morri, ó Quer deixar mais algum recado aqui, querida Pra sua família Saudades Parece que ela falou Tá ruim pra entender, galera É só que o importante É o que eu puder fazer O que eu puder entender Né, ó A família, ó E ajudar O importante é ajudar O espírito que tá aqui, né Precisando de ajuda Ela falou que quer luz, ó Quanto ao barulho É isso mesmo Eu tô na beira de uma rodovia Não tem nenhum o que fazer Peço perdão pra vocês Luiz, ó Que a luz, ó Que a luz Tá com pressa Está sofrendo aqui, né Sim Sofro Vamos lá então, querida Eu vou chamar o anjo Gabriel aqui, tá bom? Eu peço que o anjo Gabriel Se faça presente aqui, tá? Pra fazer o resgate Ela foi atropelada aqui Está vagando Está perdida Você consegue ver o anjo Gabriel? Eu vejo ele Vejo Tô vendo, ó Que maravilha Olha Olha, olha Me arrepia todinha, ó Ó Sim, ó Meu Deus Meu Deus Eu vi uma mulher aqui, ó Me observou Daqui, ó Foi eu, ó Ela falou Era você que estava aqui, querida Eu vi você olhando pra mim Era assim, ó Meu Deus Eu não sei se a câmera aqui pegou Eu virei de uma mulher aqui Olhando pra mim Assim, ó A alta Cabelo cacheado Meio loiro Era você? Deixa eu entender aqui Era eu, ó Ó Eu estava assim Não, não deu pra ver Porque eu estava assim, ó Bem aqui, ó Eu vi, ó Ela me observando ali, ó Bem aqui, ó Era ela Ela falou aqui, ó Eu vi, ó Cabelo Cabelo grande assim Meio cacheado Meio loiro Consegue aparecer pra mim de novo aqui, querida? Nossa, meu Não sei se pegou aqui na câmera Mas eu tenho certeza que eu vi Estava me observando ali, ó Vamos lá, então Vamos lá Ela falou que está sofrendo, ó Ela falou que já viu o anjo, né? Siga ele, tá bom? Vá descansar Você merece Não fique aqui, não Aqui não é o seu local, não Eu vou, ó Maravilha Maravilha Galera, deixa eu desligar aqui Peraí Uma comunicação Foi nítido É que está atrapalhando muito O barulho ali Né? Da rodovia Mas É assim mesmo, né? E eu vou esperar aqui Eu vou fazer uma oração Pra ver se ela foi encaminhada Pra um caminho de luz Tá bom? Bom, galera Eu estou aqui já faz um tempo Tentar ser meio rápido Nem já está escurecendo Vai escurecer daqui a pouco, né? E eu nem tocar a lanterna Que está lá dentro Galera, eu fiz uma oração aqui Não estou sentindo mais presença Aqui também, ó O K2, ó Está parado, ó Olha lá Está vendo, ó Ó A luzinha verde ligada, ó Vocês viram? Ele estava disparando no meu colete, ó Parou, ó Eu não estou sentindo mais presença Vamos lá, né? Tem alguma presença comigo aqui ainda? Não Passou, ó Passou Agradecer a Deus, né? Agradecer ao anjo Gabriel Agradecer a minha mentora também E eu vou ver certinho, galera Se apareceu alguma coisa Mas eu vi ela ali, ó Me observando E ela falou que era ela Beleza? Muito obrigado a todos Tamo junto, hein? Tu não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil À tua direita Mas tu não serás atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar Tchau 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 Tchau